A outra mensagem é tudo fazer para persuadir quem pode elaborar leis, a ponderar a revisão, antes de novas eleições, daquilo que se concluiu dever ser revisto, para ajustar as situações como a vivida, e mais em geral, para ultrapassar objeções ao voto postal ou por correspondência, objeções essas que tanto penalizaram os votantes, em especial os nossos compatriotas espalhados pelo mundo. Compreendi este outro sinal e insistirei para que seja finalmente acolhido.